A gente está vendendo coisas assim, camisetas, CDs, fisqueiros Moletons, 30 cassete, pequenas pandas, não é brincadeira, isso eu não tocando Mas, ok, agora a gente vai tocar uma música também do Vicente A gente vai tocar uma música também do Vicente A gente vai tocar uma música também do Vicente Desesperar Desesperar que tu tem por fora Que tá tudo dormindo E morrer em casa E a razão Não vai Esmal Desesperar e morrer em casa T armou Talvez Casas de estrangeiras Esvolve-se os momentos que corre a casa Um frito deixando-me só na parede E já entra atrás Não consigo resistir mais o atal 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 Da tua roupa, samba, tudo em favor E se não gosta da palavra E não suporta da minha mãe 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 Obrigado.